O próximo é o item 15, que é o processo 48.500.67.40.2011.14. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela São Roque Energética S.A., com vistas à postergação dos contratos de compensação de energia no ambiente regulado e de cobrança do contrato de uso do sistema de transmissão da UHS São Roque e suspensão dos contratos de garantia de participação do MCSD de energia nova no âmbito da CCR. O diretor relator, doutor José de Rosa, informa que é pedido de sustentação da UHS. Então, trato de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela São Roque Energética. Com vista à suspensão do CCR vinculados à UHS São Roque, bem como as consequências regulatórias e comerciais do atraso na sua implantação, com efeito a partir de junho de 2016. Suspensão de qualquer comprança de UST e exigência de apoio de garantias financeiras no âmbito do CUSTE 1516, com efeito a partir de junho de 2016. E assegurar a participação do agenda do MCSD de energia nova para ofertar a redução dos montantes da CCR, não negociado bilateralmente, na forma da resolução de 711, com efeito a partir de julho de 2016. Em 8 de agosto de 2016, o processo vem à minha relatoria e ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Henrique Reis, representante da Ação Roque Energética S.A. Bom, boa tarde a todos. Trato-se aqui, então, de um requerimento administrativo com o objetivo principal de alterar o cronograma, deslocar o período de suprimento dos CCRs e prorrogar o início de vigência do CUSTE da UHS São Roque. E nós formulamos ainda um pedido de urgência, com vistas a suspender os CCRs do CUSTE até a apreciação final de mérito do pedido principal, e garantir a participação do gerador no MCSD de energia nova em curso na CCR, uma vez que a Câmara restringiu a participação do agente, não permitiu a participação do agente, com base no fato de que ele já havia celebrado acordo bilateral, reduzindo parte de seus contratos com o fundamento na resolução 711. E nós entendemos que esse entendimento da CCR está equivocado e contraria a própria finalidade desses instrumentos regulatórios que têm sido instituídos pela agência, com a finalidade de mitigar os problemas da sobrecontratação das distribuidoras. Bom, a UHS São Roque comercializou no leilão ao menos 5 de 2011, celebrou contratos com o início de suprimento para janeiro de 2016, mesma data de entrada e operação comercial da primeira unidade geradora. Esse cronograma de implantação foi impactado por eventos não imputáveis, eu não vou gastar muito tempo com isso, esse assunto já foi tratado aqui na diretoria. Houve um atraso considerável no licenciamento ambiental. A LI, era a primeira etapa do cronograma, estava prevista para 31 de outubro de 2012, essa etapa, como sabemos, condiciona o início de obras, e ela foi emitida somente 340 dias depois, quase um ano depois, em outubro de 2013. Em juízo de reconsideração, essa diretoria entendeu que estava caracterizada a excludente de responsabilidade pelo atraso no licenciamento e encaminhou pelo deferimento do pedido de reconsideração, interposto pela São Roque. No entanto, apesar do atraso do poder público de quase um ano, o agente solicitou apenas 6 meses de postergação dos contratos. Isso porque, naquela oportunidade, até aquele momento, o agente vinha compactando o cronograma, isso foi atestado pela SFG no âmbito do processo, só que o agente teve que paralisar gradualmente as obras, também já comunicado a essa agência, a SFG, em reunião com o diretor-geral, em face da delicada situação econômica-financeira do grupo econômico. Essa situação impediu a conclusão da compactação do cronograma conforme vinha sendo previsto, conforme a expectativa do agente. Hoje está sendo construída uma solução para esse projeto, que é a transferência a um outro investidor, e essa solução está em fase bastante avançada de negociação, de modo que, atualmente, a previsão de entrada e operação da primeira unidade geradora é para julho de 2017. Bom, então, são dois pontos críticos do projeto hoje, o início de suprimento dos CCRs, agora em julho de 2016, e o início de cobrança dos encargos do CUSH, aporte de garantias no âmbito do contrato de uso do sistema de transmissão, em junho de 2016. Com relação aos CCRs, no mérito, o nosso requerimento é para a extensão dos efeitos da excludente já reconhecida, de 340 dias, de modo que o início de suprimento dos contratos seja fixado em janeiro de 2017. E, com relação ao custe, além da extensão dos efeitos do reconhecimento da excludente de responsabilidade, todos os investimentos realizados no ponto de conexão foram suportados pelo agente de geração, de modo que o nosso pedido é para que seja prorrogado o custe, considerando-se a data de entrada e operação comercial em julho de 2017. E, paralelamente a essa situação, o agente, de forma diligente, em face do cenário de sobrecontratação, e tendo em vista os instrumentos regulatórios que a ANEL vem criando para mitigar os problemas da supercontratação e os atrasos de cronograma, a São Roque negociou a redução bilateral, conseguiu reduzir 39,5% dos montantes contratados até dezembro de 2016. Só que, para julho de 2016, do montante de 78,60 megamédios, restou compromisso de 54,61, que foram apresentados como oferta de redução no âmbito do MCSD de energia nova, nos prazos lá fixados pela CCE, em 22 de julho, o agente apresentou essa oferta. Ocorre que em 28 de julho, na data da operacionalização das reduções contratuais, a CCE informou que as ofertas de redução para o processamento de julho de 2016 não foram consideradas, pois não atenderiam ao estabelecido no item 3.2 do comunicado 389. Essa regra, criada pela CCE, impede a participação do MCSD de agentes que já tenham reduzido contratos pela resolução 711. Essa regra foi mantida para a segunda rodada, agora, em curso, para o mês de agosto, que tem como prazo para redução dos contratos 22 de agosto, na segunda-feira da semana que vem. No entanto, nos parece muito claro que os mecanismos de redução bilateral e o MCSD de energia nova são complementares e não excludentes. Isso foi claro em toda a instrução do processo que instituiu esse mecanismo centralizado de redução contratual, em que a agência afirmou que se tratava de uma ferramenta adicional de gestão. E, como eu disse, nós, em face da necessidade de maturação do processo, de instrução, eventualmente pelas áreas técnicas, pelo diretor-relator, nós formulamos um pedido de urgência, basicamente com base em dois problemas no âmbito do custo. São Roque vem sendo notificada já pela ONS, pela transmissora, para fim de aposta de garantia e pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão. Com relação aos CCRs, como eu já disse, essa restrição, a participação do agente no MCSD, manteve aquele compromisso de 54,61 megamedes e o prazo para redução é até segunda-feira da próxima semana. E o agente não terá condições de suportar esses custos nesse momento, de modo que até o julgamento do mérito do nosso pedido, é para que sejam suspensos os direitos e obrigações do CCRs e do custo, e seja garantida também a participação do gerador no MCSD, com efeitos a partir de julho de 2016. É um requerimento. Muito obrigado. Procuradoria opina pela preenunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Para embasar a procedência do pedido, a São Roque recorre à decisão da ANEL ocorrida em 8 de 12 de 2015, que ao reconhecer a excludente de responsabilidade do agente, alterou a data de início do suprimento do CCR da OHS São Roque de 1º de janeiro de 2016 para 1º de julho de 2016. Assim, alicerçado na decisão supramencionada, a São Roque interpôs o requerimento com vista a postergar o início do suprimento do CCR e firmado no âmbito do leilão nº 7 de 2011, atualmente previsto para 1º de julho de 2016 e com início de vigência do custo 15, também no 1º de julho de 2016. Cautelamente, o agente requereu a suspensão dos referidos contratos até a decisão de mérito depois da diretoria. Alegra que a medida é necessária, pois o INS estaria adotando providências para exigir a apresentação de garantia e cobrar o EUST, bem como para garantir sua participação no MCSD de energia nova em curso no âmbito da CCR com efeitos a partir de julho de 2016. É consabido que a concessão de cautelar administrativo, por sua natureza excepcional, vincula-se ao atendimento dos requisitos de risco iminente e da presença de elementos de convicção, ainda que em juízo superficial, quando ao pretenso direito invocado pelo requerente da medida, o qual deve ter um mínimo de plausibilidade jurídica. Passo a análise do caso concreto a partir dessa perspectiva. A OHS São Roque está otorgada à empresa São Roque desde 1º de agosto de 2012, por força da energia dela proveniente ter sido comercializada no leilão 7, realizada em 2011, com início original de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2016. Em 8 de janeiro de 2014, a requerente solicitou prorrogação do cronograma de implantação da usina, com a consequente adequação do início da suprimento indefinido nos termos de espaço de 570. Conformado com a decisão, alegando excludente responsabilidade pela atraso do cronograma da usina, atribuindo a inação do Poder Público, que no caso demora de licença ambiental de instalação, a São Roque interpôs pedir a consideração para obter a revisão dos marcos do cronograma físico contrato de concessão nº 1 de 12. conforme propôs o requerimento inicial e o deslocamento do período de suprimento do CCR nos termos do artigo 6º do parágrafo 1º da Resolução 595. E no período de reconsideração interposto, lá em março de 15, a empresa afirmou que a demora do IBAMA deu causa ao atraso da ELI, que é de posse do licenciamento e em três semanas deu início às obras. Todavia, ponderou que o atraso da emissão da ELI impactou no cronograma de implantação do empreendimento. De modo que as novas datas previstas da entrada de operação comercial seriam da primeira unidade agora em julho de 16, ou seja, um deslocamento de seis meses, para a unidade 2, agosto de 16, um deslocamento de cinco meses, a unidade 3 em 10 de 16, um deslocamento de cinco meses. Apesar do impacto no início das obras de cerca de 11 meses, a São Roque solicitou a prorrogação de seis meses para a unidade 1 e cinco para a unidade 3, em razão da compactação do cronograma. Todavia, de forma singular, afirma que, neste momento, solicitou o deslocamento da razão da expectativa de compactação do cronograma, que, como tal expectativa não se materializou, mantém seu interesse de gozar a prerrogativa de deslocar um período de suprimento do CCAE por todo o período de escudente reconhecido. Não há plausibilidade ou razoabilidade da pretensão. A intenção do agente de exercer o direito de deslocar o período de suprimento do CCAE por todo o período de escudente reconhecido esbarra na decisão que autorizou o deslocamento no início da operação comercial e do suprimento para 1º de julho de 16. E tal decisão não se deu com base de expectativa mais fundada e obrigação firme e retratável assumida pelo agente, que se comprometeu de forma inequívoca com a dada de 1º de julho de 16. Ademais, a decisão da ANEL baseou-se não só no escudente de responsabilidade, mas principalmente no processamento categórico da empresa de que dispensaria o reconhecimento de todo o período conforme é afirmado em reunião com esse relator. Registra-se que a decisão da ANEL foi publicada em 15 de 12 de 15, nos termos do despacho 3.970. Agora, no presente requerimento, o agente informa que, em razão do agravamento das condições econômicas e financeiras do Grupo Econômico Controlador, em fevereiro de 16, a São Roque foi compelida a paralisar gradualmente as atividades das obras, até situação de paralisação completa, quando o cronograma estava com quase 80% de avanço. Também é relevante mencionar que, em 22 de 10 de 15, quando a ANEL ainda não havia deliberado quanto a escudente de responsabilidade, o agente informou que, ao BNDES, os riscos da viabilidade econômica e financeira do projeto, conforme colacionado abaixo. Enquanto assegurava sua convicção na conclusão do empreendimento junto à ANEL, o empreendedor já conhecia as dificuldades do projeto e que, em fevereiro de 16, desaguaram na sua completa paralisação. Segundo agora informado pela São Roque, a despeito disso, por sua conta e risco, assumiu o compromisso de atender a data de 1º de julho de 16, para início do suprimento, não podendo agora alegar que a sua expectativa não se concretizou. De qualquer forma, atraso de um evento que recai à léa ordinária da atividade. Inúmero tem sido os eventos trazidos à apreciação da ANEL para justificar os atrasos da implantação do empreendimento de geração, dentre eles a demora da obtenção de licenças ambientais, a incluir no sem número de situações que provocam os alegados atrasos, demora da obtenção de declaração de entidade pública, lentidão nas expedições usadas de outorga, quando da alteração de características técnicas, descompasso entre as obras de geração e transmissão, embaraços alfonegários e aduaneiros, invasões aos canteiros, obstrução de acesso, movimento de grevias sociais, medidas liminares e ações judiciais. Enfim, uma gama de situações, todas usadas para justificar a atraso da implantação do empreendimento de geração. E, nesse sentido, a ANEL afirmou o entendimento de que, para o enquadramento da exceção, é forçoso de demonstrar o nexo de causalidade e a sua diligência do empreendedor na solução do problema. A ANEL só pode considerar um fato suscitado como passivo de caracterização de excludentes de responsabilidade, quando recair na léa extraordinária, com risco imprevisível ou previsível, porém com efeitos incalculáveis, uma vez que os riscos extravolam o âmbito da assunção de responsabilidade do otorgado. Não é o caso. Foi a partir da constatação de que o cronograma propôs não refletir a mera postergação dos prazos, que a requerente entendia como excludente de responsabilidade e da adoção de ações para mitigar o atraso, mediante o esforço de compactação do cronograma. Requisitos essenciais à caracterização objetiva da diligência por parte do empreendedor. É que a ANEL anuiu com a data proposta pelo agente. Caso a interpretação da requerente fosse adotada, traria como implicação o reconhecimento de que houve a violação do princípio da boa-fé, cuja base fundamental é a confiança que rege a relação do administrado em relação à administração e vice-versa. Por outro lado, ao reconhecer a causa excludente de responsabilidade, a ANEL não autorizou o agente a manter o período remanescente como reserva, como crédito, a ser utilizada a seu juízo e conveniões de moda, de forma como melhor lhe aprover. Amparado na premissa de que a diretoria da ANEL, ao reconhecer que houve atraso 340 dias na emissão de licença ambiental e instalação, lhe assegura o bom direito, fato que por si só autoriza o deslocamento do início do suprimento do CCR para 1º de julho de 2017, a São Roque busca a extensão do efeito de excludente de responsabilidade já reconhecida para prorrogar o contrato de concessão nº 1 de 12 para todo o período da excludente e deslocar o início do suprimento do CCR para 1º de janeiro de 2017. Ora, com a publicação do despacho 3.970, de 15º, ato jurídico perfeito, a matéria transitou em julgado e, em última instância, administrativo, não havendo a possibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Vale lembrar que o agente, em conformar com a decisão desfavorável, o seu pedido inicial do despacho 570 pediu a revisão e obteve êxodo no despacho 3.970. Portanto, a adição, constando o despacho 3.970, permanece rígida, operando-se, portanto, à preclusão da faculdade de reconhecimento no período remanescente, a qual deve ser acatada e cumprida, pois o declarado direito inexiste, até porque a alegação da requerente de interrupção dos repassos de VNDES recai à léa ordinária da atividade e do risco do negócio. Assim, ausente o requisito do bom direito, encaminho por negar o provimento à medida cautelar que objetiva a suspensão da CCR vinculada ao HE São Roque, bem como das consequências regulatórias e comerciais do atraso de sua implantação e cobrança do EUS, exigência de aportes e garantias financeiras no âmbito do custo de 1516. No mérito entende que a manifestação da Procuradoria Federal junto à NEL se fará indispensável no momento oportuno. Quanto à participação do agente no MCSD de energia nova para ofertar a redução dos montantes de CCR não negociados diretoralmente na forma dos 701, a NEL já manifestou seu entendimento tanto para a CCR quanto para a São Roque. E nesse sentido, cabe observar que a resolução 693 não estabelece a vinculação condicionando o processo de mecanismo de compensação de sobra e DEF no MCSD em relação às pactuações bilaterais no que trata na 711. Assim, para operacionalizar o disposto no parágrafo 1 do artigo 10 da resolução 693, o qual estabelece a excepcionalmente para os anos 16 e 17, a CCR poderá promover processamento nas modalidades de quantidade disponibilidade por meio de mecanismo auxiliar de cálculo do MCSD. E a CCR deverá tomar providências necessárias para afastar tal restrição. Então, na verdade, não cabe a CCR fazer esse tipo de restrição. Então, ela tem que atender a esse pleito. Do exposto, se considerando o que consta do processo em tela, eu voto por conhecer e negar provimento ou requerimento administrativo com pedido de concessão de medida cautelar interposto pela São Roque Energética S.A., com vista a postergar o início do suprimento do CCR e firmados no âmbito do leilão 7 de 2011, atualmente previsto para 1º de julho 16 e o início de vigência do custo 15-16. É o voto. Uma discussão. Eu só queria, jurado, já que você fez esse comentário com relação à situação que a CCR deveria fazer, será que não seria razoável ter um dispositivo, ter um comando para isso não, porque a gente está observando que a CCR alega dificuldades operacionais. Me parece que o ofício encaminhado, que cita aqui, que é nas notas de rodapé, já é no sentido de que deva proceder. É isso, Júlio? Eles alegaram alguma restrição. Vem caminhar um ofício. Ok. Mandaram, alegaram uma restrição técnica, por mar que não deveria existir, acharam que era uma restrição técnica de controle. A gente acha que esse controle pode ser feito a posteriori, não precisa restringir a participação. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por conhecer e negar aprovimento ao requerimento administrativo com o pedido de concessão de medida cautelar interposto pela São Roque Energética e S.A., com vistos a postergar o início do suplemento do CCR, firmado no âmbito do leilão 07-2011, atualmente previstos para 1º de julho de 2016, e o início de vigência do custo número 015-2016, próximo item.